Eu não sei o que é Yamato. Sim. É, sim. Pense nisso, isto está quase na hora. É? Bem-vindo, os Naruto e os outros devem estar em um problema de paz e não podem deixar um momento. Ah, bem-vindo. Ele não esteja dando muitos problemas ao capitão Yamato. Esta guerra está sendo aprovada para proteger o Naruto. Isso é o Naruto e os outros terão que manter a vigilância acirrada nele para se certificar em que ele não escapará. É, sim. Naruto, eu também vou fazer o meu o melhor. Então, você também vai fazer o seu trabalho. Eu não sei, mas esse é o meu o melhor. Oito é o meu o melhor, mas caiu também. Aqui é o meu o melhor. Aqui, agora já está. Olha o meu o melhor. Agora já é o meu o melhor. Aqui está no meu o melhor. Mas, agora já é o meu o melhor. Aqui tem que ver o meu o melhor. Tem que ver o que está aí. Aqui tem que ver como o melhor. Por favor, a gente é tanta energia de sairmos para onde, para onde elas foram, vamos ficar em quando estivermos na ida, vá logo à frente, uma vez que você percorrer alguns caminhos você vai ver, entendido, e nós iremos por aquele caminho. Gai-san, você e Naruto sigam em frente, parece uma boa ideia, Naruto, por favor, nós vamos para os engajamentos, sim senhor, Gai, rápido e confie mais em você, sim. E aí E aí E aí E aí Ô porra, vambora E aí Xambucado Sem seis, oVER parece é muito triste Hã? Vocês? Ah, eu já venho de Konoha. Eu disse que estou aqui e aqui. Ah, eu já estou falando. Eu já estou bem ouvindo. Bem, eu acho que é um lugar tão longe de você. Obrigado. O que é o que é? Sim, o nome é? É o渦巻i Naruto. Obrigado. Hum, você está bem. Eu acho que é um bom combi. Quem é o B? O que é? Você não conhece o mesmo? Você não conhece o bêbado? O bêbado é conhecido entre os bêbados. O bêbado é meu. Quem é o que chamou? O signo é agora. Chega, Lachô. O bêbado é meu. O bêbado é meu? Não. Meu nome é Kilar B. O bêbado é meu. O que é que você possa dizer? Você é esse tipo de força? O bêbado é o Kilar B? Não é que você está em Kilar B? É assim como um cara de maldito. Um cara de poder ver como um homem, que é um homem. O que é o guão da coelhão? A espelha da espelha de um espelhão, eu estou controlada com a espelha de um espelhão. Eu tenho que controlar você com a espelha. Estão a espelha de um espelhão? Você está esse homem? Não é o homem, eu sou o Killer B. Então, você pode fazer um exercício para mim. Você está? O que? Eu sou o Qubi. Mas ainda não consegui controlar o Qubi. Então, o que é o Qubi? O que é o Qubi? É isso aí. Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é o Qubi? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é o Qubi? Por que isso é impossível? Mas eu não sei dizer o que eu não sei. Não, não é assim mesmo. B-sãs me mandaram um comentário. O que é isso? B-sãs me mandaram para a merda com a merda. A merda da merda, a merda é uma merda de merda. Onde está o lugar de verdade? Onde está o lugar de verdade? Eu acho que você está mostrando isso Você vai, certo? Claro! Eu vou te ensinar e vou te ensinar sempre! Então eu vou também Aqui é o meio do caminho Eu não sei o que vai acontecer Eu acho que não sei o que está acontecendo... Hum... Parece que o Conoha é muito difícil. Desculpe. Eu vou pedir para os Conoha. Entendi. Tenha cuidado também. é melhor ir para a cachoeira da verdade de verdade cachoeira que vai desencarar a própria escuridão ó e aí o que a parece mais um esquisito a é que foi uma planta no pico e vamos nessa para cá ele pode para Fá com o meu irmão Fá com ele e ele é bígão adulto da Vocês são essa porra de nome e espero que vocês se deem bem. E aí E aí E aí E aí Aqui é o fio. Aqui é o fio. Não tem certeza. Se você mora aqui, você pode se encontrar com o seu medo ou o que você pode se encontrar. Não sei se que você está fazendo isso, não é? É isso aí. Eu não sei se realmente ou não. Ei, Naruto! Tudo bem. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem é você? O que é você? Eu não pence fazer um combate esta personagem. Eu sou você. O quem é isso? A Você é o meu real? Não é que eu não fale. Eu sou eu. Não é que eu não acredite. Se você não acredita, não é verdade. Você é o meu. Mas... O que você está dizendo com o que você está dizendo é a você. Isso... Então, você está aqui até agora. É isso aí. Eu sou você. Eu não vou me derrubar, velho. O velho... é você mesmo! Então, eu vou me derrubar com o poder. Não tem nada que fazer. É um grande, cara! O que é isso? Ahhhhh... Ahhhhhhh... Próximo dito. Ai, que troço de chelat. Ai, que troço de chelat. Ainda não O meu nome é o Sato, que se torneu a meia de volta. Eles são capazes! Eu estava com medo de me despedirar. Eles não podem me confiar. Eu não vou me confiar. Se você não me confiar, eu não vou me confiar. Eu acho que você não pode fazer isso. Eu sou você. Eu sei o seu coração. Eu sou o meu coração. Eu sou o meu coração. É verdade. Você é o meu coração. Você é o meu coração. Naruto, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu sou o meu coração. 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 O meu coração? Eu não tenho nada mais tempo. Eu vou fazer tudo isso. Eu sou o meu coração também. Eu sou um esforço. Mas eu não quero que você seja assim. Naruto. Um pouco... Vou falar com aquele professor do gula. Agora, você não pode falar com você. Mas você não pode falar com você. Mas eu acho que você pode me ensinar um pouco. Mas eu acho que você pode me ensinar um pouco. Eu... Vou falar um pouco. Você está me assustando, o Naruto. Não tem a vida assassina. Tem que ser menor. Não tem a vida assassina. Tem que ser menor. Está... ligada, moleque! Eu estou dobrando na vida, esse é. Мне isso! Vê que é esse tipo! Eu acho que você está fazendo isso mesmo. Se você não tem tempo de gravar a rap, você pode fazer isso mesmo? Eu também não gosto de curtir, mas eu não gosto de curtir. Eu também estava muito bom, mas eu estava com você. Você está ouvindo a minha história. Ei, B. É ruim, não é? Eu sou um homem que me chamou de clientes. O que é isso? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estava procurando. Você é um homem que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Eu estava em um lugar de verdade. Eu estava em um lugar de verdade. Eu estava em um lugar de um lugar de verdade. Mas... Eu não consegui fazer isso. Não consegui fazer isso. Então, eu vou te ouvir para você? Eu estou me ouvindo. É muito difícil, mas não posso. Mas, por que? Por que? Para que você me assista? Eu não consigo controlar o que vocês podem conseguir para o que vocês estão com o que vocês estão fazendo! Eu não consigo fazer isso. Por que... Eu não te digo nada. Isso não é. Você é esse cara. Então... Como você pode me ensinar? Ei, B... Ah? Você pode me ensinar um pouco de um minuto? Você pode me ensinar um minuto? Você pode me ensinar um minuto? Isso é um minuto que você está esperando... Não é um minuto que você está esperando... Eu não me lembro... B... Mas... O que é isso? O que é isso? Não é verdade, Dadaquo. Não é, tipo. Eu não sei como esse. Eu não sei como isso. É, então... Eu penso que você pode me ensinar. Vá para mim. Venha, você e eu? Não é? Você pode me ensinar um minuto? Claro. Você não é um problema. Eu pensei que você pode me ensinar um minuto. Eu já pensei que... Se não, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer? Para o futuro, você vai ver o que você tem que fazer! Ok! Eu vou fazer isso! só o esquerdo e isso O que é isso? E aí Sem vida é foda Lamentável perdedor Novamente Porra, sem vida E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu só estou procurando. 360 porra. Acabou. Você não vai vencer a mim. Como é? Você está cansado? Eu... Onde está? Como é que eu estava sendo desfazido? Você... Você está邪魔? Eu estou... Como é que é que eu estava? Você está por causa de me ser forte. Você está sendo aqui até cá. Então... Como é que eu vou fazer? É tão simples. Você é o meu. Você também é o meu. Obrigado até agora. Tudo bem. Primeiro de setores. Naruto. O yamado, general. E foi... Com certeza. O tacho também. O seu amigo, beleza? Você está lá. Você ainda não vai ficar bem. Ele está ficando feliz. Eu precisava dizer algo sobre isso. Mas eu fiz isso primeiro Você é muito feliz, mas eu não tenho certeza Você é muito feliz Vamos fazer o controle do seu corpo Agora eu vou fazer você Eu vou fazer a sua mente Você vai fazer a sua mente Você vai fazer a sua mente Tchau! Oi! Em breve, por favor! Come-o para o meu Getú. O que eu estou fazendo? Oi... eu sou o Naruto! Tá... Tchau, tchau, tchau! Não sei, tchau, tchau! o cara que roubo a espada do que exame agora que eu fiz desejo salvar né pelo amor de deus e aí você finalmente vai me treinar em masu a paz o primeiro tá aqui atrás da cachoeira cara tá ligado com o cara atrás da cachoeira também também para o outro e aí que o nosso surpresa cumprido Naruto, eu vou dar uma chacada Salvando O que é atrás da cachorro? O que é Golden Shaw? Uau Então, que tipo de treinamento ele vai fazer? Quando ele bater as nove caudas aqui Quando ele bater as nove caudas, ele não precisa fazer nada extraordinário Você acha que ele pode conseguir controlar a bija sem ser extraordinário todo o seu povo Esse lugar sagrado, aqueles elites como essa porra de Sinone Vem há muito tempo para submetir cerimônias de policiações Mas, Capitão Yamato veio até para conseguir contra-los poderizar aqui Eu preciso fazer isso Vamos, Futo Ok, primeiro a gente vai conversar Primeiro a gente precisa falar com sua vítima Vá até aquela estrutura logo à frente, certo? Maruto Caralho, eu tenho que jogar essa porra de duas horas Mas tá bom, mas tá bom Quando o jogo é bom, é outra coisa Isto é, se você precisar entrar lá, fechar seus olhos Concentra aí então E entrar com sua vítima Já está na hora Tá ligado? Maruto Você está saindo tudo disto Quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa no crime, volta atrás Ok? Agora vamos entrar Tchau 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 Tchau